O que a gente mais gosta de fazer com muito carinho Lá em Curitiba, as músicas do Serguei Sempre está no nosso repertório Mas hoje a gente tem um grande amigo Que vai nos ajudar aqui a dar o show Neto de Oscarito Senhor Carlos Lothler Seja bem-vindo ao palco Valeu, Caipo! Valeu, Serguei! 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 Essa é pra você, meu amigo Rolling Stones pra você, bebê Que bom! Que bom! Que bom! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí